Bom dia, nós vamos mostrar hoje naquelas séries de vídeos que a gente tem, esses vídeos aqui eu acho que são até inéditos. A gente conseguiu recentemente com a Cinemateca Brasileira, já da visita do então ministro Fernando Souza Costa, na época do governo Getúlio Vargas, ele era ministro da Agricultura, depois ele foi até interventor do estado de São Paulo. Isso em 1940, ele fez essa visita aos estados do norte, ou seja, ao Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, que eram chamados naquela época de estados do norte. E é legal esse vídeo porque mostra a cidade de Fortaleza, ou a região do porto da cidade de Fortaleza, e eu colorizei esse vídeo e a gente vai ver isso aí de uma forma bem legal. Tem até um locutor, então eu acho que vai ser bem legal, o vídeo de hoje a gente consegue ver várias coisas interessantes, a gente consegue ver a torre do Cristo Redentor em Fortaleza, consegue ver a torre da igreja do Pequeno Grande. Não dá para ver a torre da igreja da então Sé, porque nessa época, em 1940, ela já tinha sido demolida, né? A mão do Dom Manuel. E também a gente consegue ver o farol do Mucurim. Vai ser bem interessante esse vídeo, espero que vocês gostem. Vamos lá! Viajando o sertão do Ceará, lavoura de algodão Mocó, no município de Lavras. Oiticica nativa centenária, à margem da estrada de rosagem que leva a Fortaleza, e construída pela Inspetoria Federal de Obras Contra Secas. Vê-se o senhor ministro, admirando a frondosidade dessa rica planta oleaginosa, a produtora do precioso óleo de oiticica, tão disputado hoje pelo comércio exterior. Estas ricas plantas abundam pelo interior do Ceará, de onde são nativas, e a sua cultura racional constituiria parte dos lucros aos seus realizadores. O respeitável e velho tronco atesta os cem anos dessa colossal oiticica. Aqui apreciamos o extenso vale do rio Jaguaribe, vale que nas chuvas, alarga de 6 a 8 quilômetros. A comitiva ministerial, atravessa esse caudaloso Jaguaribe, na ocasião seco. Viajando pelo sertão cearense, encontram-se a cada pasto carnaubai, como os fios se veem. Na ocasião, estão desfolhados pela colheita, que reduz a sua beleza. O paquete D. Pedro II, do Lloyd Brasileiro, no qual viaja o senhor ministro da Agricultura, deixa a Fortaleza. O paquete D. Pedro II, do Lloyd Brasileiro, no qual viaja o senhor ministro da Agricultura, deixa a Fortaleza. O saúda! O saúda! O saúda! O saúda! O saúda! Legenda Adriana Zanotto